É difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse tipo, esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para que esse olho cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o cheio de se aproximou para tirar vantagem. Ele se aproximou porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz.